Nesse vídeo a gente vai entender rapidamente como é que funciona a diferença entre um compressor multibanda e um equalizador dinâmico, beleza? Então bora pro vídeo! Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ e como você já viu na introdução do vídeo, o que muito me pedem lá no meu Instagram e aqui nos comentários do canal Vou mostrar pra vocês as diferenças básicas entre um compressor multibanda e também um equalizador dinâmico e quando usar cada um deles, beleza? Se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal que é muito importante Pra fomentação dessa comunidade de beatmakers e produtores e pra eu conseguir trazer sempre um conteúdo de extrema qualidade pra vocês sobre o assunto, beleza? E se não me segue no Instagram, também me siga por lá, arroba jovem CJ E aí por lá você fica sabendo de tudo que acontece no cenário de produção musical e principalmente aqui no canal As atualizações, dicas de plugins, dicas de técnicas de produção, tudo lá no meu Instagram, você vê todo dia, beleza? Então é só me seguir por lá e acompanhar, sem problema nenhum E lembrando que se você quer evoluir nas suas produções, quer aprender a fazer seus próprios beats, quer aprender mixagem e masterização Quer entender mais sobre essas ferramentas que eu tô falando aqui profissionalmente Tem o meu curso Jovem Beatmaker que ensina a fazer beats do zero aqui no primeiro link na descrição E também tem o curso Mixagem e Masterização na Prática No qual você aprende todos os processamentos do áudio e como aplicar eles em uma mixagem profissional, beleza? Então não tem mais problema, não tem mais erro se você quer aprender a produzir profissionalmente Seja pra você ou pra vender suas produções, beleza? Agora que a gente já trocou essa ideia, bora pra tela do FL Studio, vamos conversar um pouquinho a respeito sobre essas diferenças Bom, primeiro de tudo eu tenho que falar pra vocês que é um assunto muito polêmico, muito pouco explorado aqui na internet Tanto o compressor multibanda quanto o equalizador dinâmico Mas eles tem funções muito similares, salvo algumas exceções, beleza? Então a gente tem que entender como que eles funcionam na prática pra eu poder explicar pra vocês as principais diferenças Então vamos lá, por exemplo, o mais utilizado atualmente de compressor multibanda que a gente vai ter atualmente no cenário É o C6 da Waves, beleza? Tem qualquer outro compressor multibanda, você pode escolher qualquer um E o que ele faz? Ele faz um filtro em determinadas faixas de frequência pra fazer a compressão somente naquela faixa de frequência Ou seja, o que ele faz? Ele define o Threshold normal aqui, coloca o tanto que vai ter de ataque Coloca o tanto que vai ter de release, coloca o tanto que vai ter de ganho Enfim, ele faz ali literalmente uma compressão como eu já ensinei algumas vezes aqui no canal Vocês fazendo em compressão Só que ele faz por determinadas faixas de frequência, beleza? Ele costuma ser um pouquinho mais agressivo e trazer alguns problemas de fase dependendo do plugin Porque você vai estar pegando exatamente um trecho de frequências Ou seja, por exemplo, essa faixa de frequência aqui que está dos 4K aos 128K Ele vai pegar toda essa faixa de frequência e vai fazer uma compressão E o resto vai estar sendo comprimido de forma diferente O que isso pode causar? Se você não souber utilizar ele de uma forma correta, ele pode trazer um problema de fase Ele pode ser um pouquinho mais agressivo e dar uma distorção no som Por quê? Ele é para ser uma ferramenta muito minuciosa Corrigir alguns padrões minuciosos dentro da sua mixagem Principalmente se você está utilizando em bateria ou mesmo em vocal Que é muito importante ter ciência do que você está fazendo Então ela é uma ferramenta um pouquinho mais complexa Mas os parâmetros são as mesmas coisas de um compressor normal Você sabendo fazer uma compressão normal, você vai saber utilizar E tendo em mente essa técnica que você vai estar fazendo essa compressão por faixas de banda Então você vai ter um filtro ali e vai estar fazendo essa compressão Compressor multibanda é basicamente isso E aí a gente tem o nosso poderoso equalizador dinâmico Que tem por tendência a ser um pouco mais leve na aplicação Um pouco mais suave, natural Esses parâmetros que você vai definir nele Então o que ele vai fazer? Primeiro ponto já é que ele trabalha com a faixa de frequências normais Exatamente igual a um compressor multibanda Mas ele vai pegar cada trecho desse e ele não vai fazer um filtro Ou seja, você não vai estar comprimindo Você vai estar atenuando ou acentuando essas partes Como se fosse um equalizador normal Ou seja, se eu acentuar aqui Ele vai dar um burst de volume nessa faixa de frequência determinada aqui De acordo com o espaço range que eu coloco ele Pegando as frequências vizinhas ou não, beleza? Ou se eu jogar aqui para baixo ele vai estar atenuando, beleza? E o que acontece nesse exato momento que eu coloco essa região dinâmica? Por exemplo, aqui eu estou usando o Proc E3 que para mim é um dos melhores equalizadores que existem Tanto para vocal quanto para instrumento E aí eu consigo trazer aqui o dynamic range O que ele vai fazer? A partir desse momento aqui que eu colocar essa atenuação e definir o dynamic range Toda vez que o áudio for tocado ele pode ir até essa margem de dynamic range Para fazer a diminuição do volume nessa determinada faixa de frequência que a gente definiu Ou seja, aí a gente já não tem um problema de fase ou de distorção ali do nosso áudio Porque a gente só está abaixando um pouco o ganho Não está fazendo uma compressão Não está imprimindo uma força de ataque, uma força de release para fazer essa compressão, beleza? Então naturalmente o equalizador dinâmico é mais utilizado Se você quer uma mixagem mais limpa Mas lembrando, isso não é todo o caso, beleza? Porque, por exemplo, se você pegar esse C6 da Waves É um compressor multibanda muito, muito, muito bom E muito utilizado Ele já não tem tantos problemas de fase Ele é muito bem adaptado para isso Já passou por várias fases de testes E é uma marca consolidada no mercado, beleza? O que eu já não posso garantir de outros compressores multibandas sem ter testado, beleza? E aí, quando que a gente utiliza cada ponto desse dentro da nossa mixagem? Basicamente, cara, o que eu tenho para dizer para você Que são ferramentas únicas para você utilizar no momento que você julgar necessário Por exemplo, eu mesmo, eu tenho uma característica muito importante De quando eu pego vocais gravados em home studio Eu gosto de fazer uma compressão multibanda no vocal Porque eu consigo dar um pouquinho mais de ganho Um pouquinho mais de presença em algumas regiões que eu julgo importantes do meu áudio Por exemplo, que são as regiões de presença de 8K Que são as regiões aqui um pouquinho de médio, entendeu? Eu sempre tenho essa tendência a trazer um pouquinho mais de imponência Com um compressor multibanda Isso não quer dizer que eu não utilize o equalizador dinâmico Eu também utilizo para outras coisas Talvez para você fazer uma retirada de graves Talvez para você fazer uma limpeza, entendeu? Talvez para você sobrar um pouquinho de agudos Que eu consigo controlar melhor como está acontecendo as dinâmicas dentro daquela região Então assim, vai muito do seu gosto, né? Como eu sempre falo na mixagem, não tem muita regra Você sabendo utilizar e você sabendo o que você está fazendo É só testar, ver se é funcional, ver se o som fica agradável E trabalhar com essas ferramentas dentro da sua mixagem Não tem que ficar preso a isso Na maioria das vezes, eu julgo ainda mais importante Você fazer uma equalização padrão e uma compressão padrão Que também vai resolver na maioria dos casos Então não precisa de um compressor multibanda Não precisa de um equalizador dinâmico A não ser que você queira algo muito específico E saiba o que você está fazendo, beleza? Então basicamente é isso Eu espero que vocês tenham entendido a diferença Entre o compressor multibanda e o equalizador dinâmico Se você quiser saber mais Ou quiser mais vídeos falando sobre esses termos E essas ferramentas do processamento de áudio Eu posso trazer aqui para vocês E se você quiser aprender mais ainda Se tornar um profissional da mixagem, da masterização Tem o meu curso de mixagem e masterização Aqui nos links na descrição Você pode estar adquirindo lá E fazer parte dessa comunidade que não para de crescer, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário Se tiver alguma observação também Pode deixar aqui, sugestão para os próximos vídeos Eu aguardo vocês na próxima videoaula Meu nome é Jovem CJ Falou! Tchau! 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 Tchau!